Remax, venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, saudações para todos no início da edição duas dúzias da Tribuna Soberana. Temos acumulados mais de mil minutos de análise e comentário desde 28 de Fevereiro. E a edição de 3 de Julho aproximou-se das 10 mil visualizações. Foi a mais vista de todas. Esta semana abrimos com o Dr. Paulo Matos. Boa noite. Boa noite. Já tomou vacina da gripe, seguindo o exemplo do Presidente da República? Não, por acaso não tomei a vacina da gripe. Não costumo ter muitas gripes. Às vezes o motor anda gripado, mas não costumo ter muitas gripes. E, portanto, eu acredito mais na vitamina C, muita laranja e, portanto, muito sumo de laranja. E é isso que eu tenho feito. Porque faz bem à saúde. Por falar em saúde, eu ia, na minha nota de abertura, fazer uma referência ao Centro de Saúde em Águeda. É lamentável que, de facto, tenha acontecido no dia de ontem. Portanto, quando as pessoas virem este programa, foi na terça-feira passada, as pessoas que se dirigem ao Centro de Saúde, debaixo de uma chuva torrencial, e o Centro de Saúde impediu que as pessoas entrassem para dentro das instalações e tivessem que ficar à espera no exterior. Ora bem, eu lembrei-me que, e penso que toda a gente se recorda, que na Assembleia Municipal o PSD fez uma proposta que foi subscrita também pelo CDS, no sentido de ser aprovada a ideia de instalar tendas amovíveis, ou uma tenda amovível, à porta do Centro de Saúde. E estas situações existem exatamente para a Câmara Municipal colmatar estas deficiências, porque idosos, crianças, há chuva, não há vacina contra a gripe que vá resistir, porque vão aumentar as gripes. E, portanto, eu penso que esse problema hoje já estará resolvido, porque hoje não choveu. Portanto, os problemas em Águeda normalmente resolvem-se por geração espontânea. E, portanto, não se percebe bem porque é que, quando surge um problema, escreve-se uma carta. Eu penso que o Presidente da Câmara tomou uma atitude e fez muito bem de escrever ao Diretor do Grupamento de Saúde, da Aveiro Regional, no sentido de resolver o problema e garantiu que o problema seria resolvido. Bem, é estar resolvido por natureza porque deixou de chover. Mas penso que é nestes detalhes que se vê, enfim, a intervenção humanista também das Câmaras e dos Autarcas. Não custava nada, porque num tempo em que as obras das urgências do hospital estão paradas porque a empresa faliu. Funcionam contentores num tempo em que se fala que pode vir para a Águeda uma unidade do Centro de Saúde, do Centro Hospitalar de Baixo Voga, para descentralizar. Não se sabe se é relativa à matéria do cancro, da luta contra o cancro, ou se é da dor, porque há o Hospital de Estarreja também escalado para o efeito. Neste tempo em que no país há uma Ministra da Saúde e autoridades de saúde que não reúnem o Conselho Nacional de Saúde Pública que foi criado no mês de março, penso eu, para aconselhamento do Governo e que ainda não reuniu uma única vez desde março, num tempo em que se está a gravar a passos largos o número de infectados e nomeadamente em Águeda, eu penso que a Câmara pode ter este tipo de intervenções que são complementares e não andar sempre que surge um problema na saúde ou com edifícios da saúde em Águeda, escrever cartas aos responsáveis, aos ministros, porque para escrever cartas qualquer tabelião serve. Quer dizer, os autarcas têm que ter uma intervenção no sentido de colmatar estas falhas. Portanto, não podem ficar idosos à porta do Centro de Saúde, porque os médicos e os profissionais de saúde existem para atender as pessoas, não é para as colocar à porta das instituições. Portanto, isto é grave, do meu ponto de vista, e é uma questão de organização, só como todos, aliás, os problemas em geral em Portugal e também nas autarquias, e de estabelecimento de prioridades. Quer dizer, há dinheiro, provavelmente ainda iremos falar desse assunto hoje, há dinheiro para iluminações de Natal a três meses do Natal, há dinheiro para muitas ações que na prática são ações de propaganda, e não há dinheiro para resolver estas questões básicas, que é estar ao lado das pessoas que vão ao Centro de Saúde e têm que ficar na rua a chover, à chuva. Portanto, fica aqui esta nota. num tempo em que também foi criado, penso eu, um gabinete de combate à pobreza, não sei, parece que se descobriu agora que há pobres em Portugal, e que há pessoas que estão a sofrer com esta fase pandémica. Mas a minha nota era mais sobre o Centro de Saúde de Águeda. Doutor Ginaldais, boa noite. Boa noite, Jás. Boa noite, Paulo. Boa noite, seus espectadores. Eu iria começar aqui por só um pequeno acrescento naquilo que está a dizer o Paulo sobre o Centro de Saúde, e não sobre as condições atuais, mas sobre as condições futuras. Como é do conhecimento, ficou deserto o concurso para o novo Centro de Saúde. Eu penso que seria aconselhável revisitarem o projeto, porque, tanto quanto é do meu conhecimento, tem uma sala de espera, numa das aulas, que está numa ponta dessa aula, e que a distância para o último dos gabinetes são quase 50 metros. Ora, nós temos de ver que a população é cada vez mais idosa, e, se atendermos aqui, há pessoas que se deslocam com a ajuda de andarilhos que demoram mais tempo, demorarão muito tempo a chegar ao final. É uma questão de operacionalização do centro e de melhoria das condições para todos. Fica aqui o reparo para poderem ver. Mas eu ia fazer a minha nota inicial também sobre o urbanismo, e sobre o urbanismo e sobre a prioridade que é dada às pessoas ou aos automóveis. Eu tive a oportunidade hoje de intervir numa conferência sobre smart cities, em que disse isso mesmo, é que um dos grandes desafios é deixarmos de dar, quando fazemos planeamento de cidades e quando fazemos novas intervenções, deixarmos de dar prioridade ao carro, como aconteceu durante muitos anos, para começarmos a dar prioridade às pessoas. E, infelizmente, não é isto que assistimos em Hague, porque numa intervenção que está a ser feita neste momento, e até nem vou falar da qualidade artística da construção, porque é sempre subjetiva, mas, para mim, eu acho que existe no casarão, não há nenhuma fábrica, nenhum pavilhão industrial tão inestético como aquele que foi feito pelo Mercadona no centro da cidade, mas é a minha opinião pessoal. Agora, e aquilo que eu queria referir, são os acessos. Mais uma vez, aqui sim, foi dada completa prioridade ao carro entre muitas pessoas. numa zona de muitos peões, é a deslocação, as pessoas das skins vêm muito para a Aguidapé, utilizam aqueles passeios, pois fizeram não um corte, não foi só a estrada, o corte da estrada que fizeram anteriormente, mas não foi só uma entrada, foram duas entradas que foram feitas, que foram rebaixados os passeios, para os carros terem melhor acesso à grande superfície que se está a instalar. Num deles, inclusivamente, o corte é enviesado. Ou seja, para as pessoas que transitam naqueles passeios, têm de vir bem atentas onde põem os pés, porque senão... Para estarem os 100 melhores conselhos sustentáveis, não é um bom cartão de apresentação. Já falámos sobre isso e como é que se chega lá a estar nos 100 milhares. Como eu disse, basta pagar para entrar para esse concurso. Mas aquilo que se passa é que as pessoas têm de vir atentas. E, mais uma vez, dá-se prioridade aos carros, não às pessoas. Mas aquilo que também, outra situação, e que tentámos, no mandato anterior, começar a mudar, tem a ver com... E sei que isto é polémico, sei que há muitas pessoas que acham que devemos manter a pedrinha toda nos passeios. Lembremos-nos que a pedrinha... E porquê é que se utiliza a pedrinha no passeio? Convém fazer história. Porque era o meio mais fácil, o meio mais barato que havia de fazer passeios. O meio mais antigo. É uma tradição, obviamente. Também se fazia estradas em paralelos. Porque também não havia macedame, não havia alcatrão para pôr os carros. Mas deixámos fazer o paralelo e fizemos alcatrão para os carros andarem confortavelmente e não terem qualquer dano. Mas mantemos os passeios. Eu gostava que as pessoas, cidadão normal, pegasse num andarilho e andasse num passeio de pedrinha. Visse, além das dificuldades que não tem, quais são as dificuldades de empurrar esse andarilho? Ou então, mesmo numa cadeira de rodas, não elétrica, que já é uma vantagem, nem todos lá chegam, mas uma cadeira de rodas normal, daquelas que têm de ser impulsionadas com a força das mãos. E vem a dificuldade que há. Não sou contra a pedrinha, mas temos de dar condições às pessoas. E lembremos que a população está cada vez mais velha. Lembremos que essas pessoas precisam ter conforto para andar nas ruas. As ruas são cada vez mais dentro das cidades, ou devem ser cada vez mais dentro das cidades, lugar para as pessoas, lugares de encontro. E não para os carros. E não para os carros. O problema é que nós, no nosso concelho, nem temos condições para os carros, nem estradas para eles. Não temos condições para as pessoas, nem estradas para os carros, porque não há vias de comunicação, etc. Sim, isso é as vias de comunicação. Não estamos afastados das grandes vias de comunicação. Aliás, não era para referir isto, mas já agora, chegou-me esta semana ao conhecimento, porque disseram, olha, finalmente temos a ligação à autostrada. E eu fui ver, porque dizia lá que era do nó d'Agda à Nacional 235. E fui ver o que é que constava aquela grande intervenção. Afinal, o nó d'Agda é o nó de mamodeiro, e a ligação é a Oliveira do Bairro, que vai ser feita. Não é a d'Agda ainda. No entanto, aquela certeza do Presidente da Câmara, que estamos perto... De uma ligação d'Agda à Aveiro. Sim. Sim, pois, mas uma ligação d'Agda à Aveiro, eu penso que não resolve os problemas d'Agda. Nós precisamos, e isso é a minha perspectiva, precisamos de uma ligação rápida à autostrada. Se nós estivermos na autostrada, nós estamos em qualquer lugar. Mas depois o Presidente da Câmara refere que não podemos querer duas coisas, senão não temos nenhuma. Não é? Tenho ouvido essa. Certo, é uma questão de opções. Nós temos que decidir se queremos uma ligação à Agda à Aveiro ou se queremos uma ligação à autostrada. Sim. Aquilo que, e no mandato anterior, defendemos uma ligação à Agda à Aveiro com o nó na autostrada. Até nos dizerem que não era possível, ou seja, era possível, mas era preciso dizer que o Governo tinha de dizer que pagava. Porque os custos da manutenção do nó não eram suportados pelo tráfego. A Brisa faz aquilo que o Governo manda. Fez um nó em... Abaixo de Condeixa. Que não tem praticamente trânsito. E aquilo que me disseram lá, nós fizemos esse nó que agora não me recordo o nome. Mas foi-nos mandado, nós apresentámos a conta e disseram que façam-se. Faça-se aqui, se o Governo disser para fazer, faça-se. Eu nisso sou ambicioso. Quem estiver no poder tem que arranjar uma ligação à Agda à Aveiro e tem que arranjar uma ligação à autostrada. Não pode andar aí a fazer escolhas desse género. Eu tenho de defender... Tanto uma como outra são fundamentais para a Agda sair deste buraco. Temos de ter prioridades. E se, efetivamente, o Presidente da Câmara tem razão. Se tem de meter, na minha perspectiva, se tem de metermos as duas ao mesmo tempo, não temos nenhuma. Agora, é uma questão de prioridades. E, estando como estavam três municípios alinhados, no sentido de ser feita uma ligação à autostrada de serviços estresse, e que foi feito um esboço prédio, que foi entregue nos ministérios, que vinha ligar Agda e ligar o Casarão, portanto, foi indicado que essa foi assumida, essa opção. Deixa-me só interromper. Tu estás sempre ligado à mudança de estratégia do projeto de ligação e passaste a defender a ligação do Casarão à Nadia por causa do Casarão, por causa do parque empresarial. Não, não. Não, estás enganado. Eu mandei fazer o projeto. Há pessoas que, até dizem, se o Gil for outra vez presidente da Câmara, não votarei nele, porque ele decidiu mudar a estratégia do Agda Aveiro para o Casarão. Não, não. É uma oportunidade para tu esclareceres isso. Não, quando foi feita a opção Agda Aveiro com o Nó de Alta Estrada, aquilo que foi mandado fazer em simultâneo foi uma ligação que vinha do Casarão ligar à zona... Do McDonald's. McDonald's, aquela zona. Portanto, em vez de ligarmos o Casarão por baixo, para baixo, ligaríamos para cima. A partir do momento em que... Porque me parecia bem. A mim também. E era a minha primeira opção até dizerem, esta, só se o Governo disser, paga. Paga porque não garante o tráfego necessário para a manutenção da praça de portagem. E, portanto, aquilo que... E isto foi dito na Brisa. Portanto, a placa do milénio não faz lá sentido neste momento. A placa do milénio... Depois da mudança de... Vamos ver. A placa do milénio também não tem a ver com isto. A placa do milénio teve a ver com a criação que era a terceira autostrada e foi um pacote enorme de autostradas que previa, inclusivamente, a transformação do IC2 em perfil de autostrada. Entre a liberdade de... A terceira autostrada. Isto é um país rico. Entre a liberdade de mãos e Coimbra. Exatamente. Estava nesse pacote que era uma outra... Lembremos-nos que a Europa mandou-nos gastar dinheiro nessa altura. Sá que depois apresentou a fatura a seguir e é neste momento tendo... E agora parece que há receio de que não vamos gastar os fundos todos comunitários. Não teremos capacidade para isso. Eu acho que nós precisamos de gastar bem. Não é só gastar. Mas agora era a terceira autostrada e estava metida nesse pacote a ligação Agda Aveiro e, portanto, essa placa foi colocada nesse contexto dessa ligação, dessa autostrada e eram só... O volume de obras todas era 1.800 milhões de euros. Então, vamos fechar as notas iniciais e avançar para os temas desta semana. Faltam 65 dias para 25 de dezembro e Agda já está envolta num ambiente natalício e preparada para receber milhares de pessoas, a exemplo do ano passado, com a sua grande atração do final de ano, o Pai Natal, a ganhar a forma. Dr. Paulo Matos, com os números da pandemia a crescerem, eu diria que assustadoramente, 5 casos por dia em Agda na última semana, é admissível que a Câmara esteja a dar este sinal? É contraditório, no mínimo, não é? Quem teve uma estratégia de não ter um Agitagda, pelo menos com mais pessoas em Agda, no verão, numa altura em que até a pandemia estava em números controlados, tem hoje uma estratégia diferente que é de proporcionar festas de Natal a dois meses, como eu referi há pouco, mais de dois meses, dois meses e meio do Natal. Ora bem, há duas leituras para isto. Há uma leitura que tem a ver com a necessidade também da vida não parar. E das autarquias também terem uma estratégia de embelezamento e de criação de atratibilidade das suas cidades e dos conselhos. É uma leitura possível para manter as pessoas mais felizes, as pessoas que andam deprimidas e que sofrem os maus da pandemia e, portanto, pode ser uma estratégia lida dessa forma. Até para atrair, como se ouve, mais turistas e mais pessoas, porque não nos podemos isolar. Isso é uma ideia. Mas, por outro lado, não é muito concentrânea com as práticas anteriores e, portanto, a segunda leitura é de mais do mesmo, isto é, a Águeda tem sido notícia e não é forçosamente má essa perspectiva, mas não pode ser só por aí. Quer dizer, nós não podemos só investir, até porque o turismo está em crise e as pessoas viajam menos e visitam menos outros conselhos, etc. E, portanto, o Natal, de acordo com também diretrizes que vêm das autoridades de saúde a nível nacional e até do Presidente da República, deve ser vivido de outra forma. As pessoas não devem juntar-se tanto, as famílias devem, enfim, recatar-se e não andar por aí. E, enfim, nós criamos aqui um ambiente que pode ser favorável ao comércio, assim o comércio saiba responder à quantidade de pessoas que pode afluir à Águeda, pode ser favorável, mas não há aqui uma estratégia coerente. E, portanto, é uma estratégia de propaganda, como tem sido hábito. É uma estratégia que implica custos e, muitas vezes, reclama-se por não haver dinheiro para tanta coisa prioritária, mas há dinheiro para iluminação de Natal, que é seguramente custosa. Mas, vamos lá ver, eu gosto do Natal, portanto, nós, é um período interessante para as famílias e isso não está em causa. Nesta altura que vivemos no país, penso que há uma certa anestesia, as pessoas vivem anestesiadas e isto é mais uma hacha para a fogueira da anestesia. As pessoas andam iludidas com as moratórias dos seus créditos, que são para pagar daqui a um ano e quando a crise verdadeiramente bater à porta, não sei o que será. E, portanto, nós devíamos ser mais frugais, para utilizar a expressão dos países nórdicos, nesta matéria dos gastos em fé diversa, em coreografias, que é o caso do Natal. Não estou contra. Eu estou só a dizer que, em termos de estratégia, não percebo, a não ser dentro deste enquadramento, que prevalece de alguma propaganda, porque é que a dois meses e meio do Natal se faz uma... se começam a colocar as iluminações. Mas, enfim, há outras coisas mais importantes com as quais o Executivo tem que se preocupar, que é aquilo que referimos há bocado, por exemplo, tratar da saúde, que no nosso Conselho, quer em termos de estruturas físicas, quer em termos de acompanhamento, é que não basta o Presidente da Câmara ser um ex-profissional, ou um profissional em suspensão na área da saúde. É preciso, depois, ser consequente com as qualidades que se tem. E eu acho que o Jorge tem essas qualidades e sabe imenso de saúde. E, portanto, e é também um homem sensível para essa matéria. E, portanto, nós vivemos nesta anestesia, parece que não acontece nada, e parece que toda a gente vai, como diz um amigo meu, comer rejões cantando e rindo, à espera das filhosas de Natal. Pronto, é nesse ponto em que estamos. Mas, entretanto, a pandemia está a subir a níveis preocupantes e as pessoas não têm cumprido todas as regras, porque em ajuntamentos é sempre difícil de cumprir regras. A máscara não resolve tudo, está mais que demonstrado, embora estas medidas, a máscara, o distanciamento social, as normas, o protocolo da cortesia, sejam fundamentais para as pessoas não se andarem por aí a infetar umas às outras. E, portanto, Natal sim, mas com conta, peso e medida. E é isso que eu não estou a ver. Deduzo que essas regiões sejam com grelhos e batata cozida. Sim, à moda de águeda será assim, certamente. Dr. Julio Nadejo, que diferenças encontra entre as medidas tomadas relativamente à logitagda e as opções que se começam a desenhar para este Natal? Primeiro, eu queria dizer que eu acho que, terem começado o Natal mais cedo, obviamente faz parte de uma estratégia política de animação, até porque no próximo ano temos eleições, mas o ter colocado mais cedo são pinatos em termos de custos, porque a empresa que coloca aqui a iluminação não tem outro sítio para a colocar, vai tirá-la daqui, ou neste momento tirou-a mais cedo do armazém e colocou-a, pode-se agradar um bocadinho mais, mas não é significativo. E temos que ajudar as empresas de iluminação também? Aquilo que me parece mais preocupante é que denota-se que a Câmara não tem uma estratégia, faz os acontecimentos, mas é como se não houvesse pandemia. Não há uma estratégia para adequar aos tempos que correm. Quando teve uma estratégia foi acabar. Não fazer porque havia pessoas. E isto estou-me a referir ao agitário. Podia haver pessoas, então acaba-se. Não queremos chegar, ninguém pode haver. Agora, que o risco é maior, inclusivamente, Já pode haver pessoas. Estão a haver pessoas. Mas isso, eu acho que é bom que haja pessoas. Não tem nada. Agora, aquilo que deve ser feito é que se tomem medidas para que não haja esses ajuntamentos. E o que me parece é que não há uma estratégia, e há grande dificuldade disso. Porque aquilo que eu referi já na semana passada, relativamente ao mercado, é um ponto paradigmático. Uma superfície, um supermercado, uma loja, etc., tem capacidade máxima. O mercado não tem. As lojas são, as entradas são controladas. O mercado não é. Inclusivamente, durante algum tempo, numa das entradas, estava lá um fiscal a borrifar as mãos de quem entrava naquela entrada. Mas nas outras não te acontecia nada. Ora, isto não se pode considerar. Mas não há pessoal para isso, ou não há organização? Desculpa. Primeiro tem de haver vontade. Depois tem de haver organização. E estas coisas têm de se arranjar. Têm de se arranjar. Se arranja tanta coisa, têm de se arranjar isto. Agora, não sou contra que façam a animação toda. Tenha de prever. Tenha de se precaver de como é que vão evitar que haja aglomerações de pessoas, se elas se acontecerem. Não será. Poderá não ser muito provável, porque com os números que estamos a assistir de crescimento do Covid, etc., As pessoas circularão menos. Circulam menos, mas isso é mau para as atividades comerciais, que estão com dificuldades, mas competa às entidades gestoras do espaço tomarem as medidas para evitar a propagação das pandemias. E aqui é que está a diferença. Tal como sugeri que devia haver controle na rua Luís de Camões, controle do acesso, etc., e mais coisas, também devia ser feito um plano de contingência onde vão ser colocadas estas atrações. Porque senão acontece aquilo que aconteceu aqui com as estátuas vivas, em que foram aglomerações de pessoas que se juntaram indevidamente. E, concreto, às autoridades locais, não é só fazer a animação, é fazê-la em condições de não provocarem e não contribuírem para aquilo que estamos a viver neste momento. Esta semana o Executivo Camarário aprovou o seu pacote de fiscalidade para o ano que vem e, numa medida que já vem do tempo do Dr. Gil Ladais, manteve, e bem, digo eu, os valores a aplicar em baixa. Dr. Palmares. Sim, esta matéria fiscal, vamos lá ver, o que li, diz-se que a Câmara vai ter menos receita, cerca de 4,4 milhões de euros. Mas os agredenses não vão pagar menos impostos, é preciso que as pessoas não façam. Vão pagar menos impostos. Eu acho que não, porque, vamos lá ver. Paulo, se virem na sua folhinha de IRS, há lá uma parcela que diz assim, benefício municipal. E, portanto, no IRS pagam menos impostos. Uns mais, outros menos. Eles vão dizer que aqueles que recebem mais têm mais benefício. É verdade. Mas todos aqueles que pagam vão pagar menos. E no próprio IMI também pagam menos. E no próprio IMI também. Com taxa mais reduzida, certamente pagarão. Mas os impostos, em geral, não diminuíram em Portugal. Portanto, nomeadamente, estes impostos sobre o património. E, portanto, esta ideia de, pela via fiscal, fazer justiça social, eu estou sempre de acordo. Portanto, eu sou um social-democrata e acho que se deve fazer justiça fiscal pela via social-democrata. No entanto, chamava a atenção para o seguinte. Não se vão cobrar taxas municipais para as empresas de comunicações eletrónicas. não se vão pagar taxas do gás, taxas municipais de turismo, num tempo em que se querem cá trazer. Há aqui uma estratégia um pouco contraditória. Quer-se trazer mais turistas à Agda, por isso se dá condições de atratabilidade, mas depois não se cobra a taxa. Não se cobra a taxa municipal. Mas essa taxa paga para as pessoas que vêm cá dormir mais um euro ou menos um euro. Depende daquilo que for tabulado. Portanto, se torna as dormidas em Agda, nem temos muitas, não é? Só temos duas unidades hoteleiras, portanto... E uma vai ser tapada pela obra que o Gil acabou de referenciar. Não, não, não. É uma outra. Não é outra. É outra. Esta ainda falta falar dela, porque há um hotel que vai ficar tapado. Mas vamos lá ver. Eu não sou contra. Me reparem. Antes do Gil entrar na Câmara Municipal, pagavam-se menos impostos. Não, pagavam mais. Pagavam mais. As taxas pagavam mais. Sim, as taxas. As taxas estavam no máximo. Sim. Mas a receita... A receita era bem menor, do meu ponto de vista. Sim, foi feita uma reavaliação do INI, o valor patrimonial, e o valor patrimonial dos prédios foi mais adequado à realidade. Portanto, que já não era feita há bastantes anos. Tem uma vantagem esta estratégia, e penso que não será incorreta, na linha de continuidade relativamente às notas, ou ao pacote fiscal que o Gil introduziu, mas tem uma vantagem neste momento, que é aliviar as pessoas e aliviar as famílias que já estão sobrecarregadas e que virão a estar a breve prazo, como eu já referi, quando acabarem as moratórias e quando cairmos todos na realidade. Porque a anestesia é grande. Mesmo com estas ajudas fiscais, nós vamos a breve prazo, dizem todos os especialistas em economia, que Portugal vai sofrer os efeitos, como toda a Europa está a sofrer, da pandemia, e portanto não tínhamos ilusões. Mas são medidas positivas na área fiscal, não estou contra. Doutor Jornadares, aqui há uma assumida continuidade com o seu passado. Vá lá, sobra uma, e uma boa, pelo menos, para a grande maioria da população, que tem habitação, e que paga IRS. Mas este desconto, e aqueles descontos que fizemos, e como disse o Paulo, temos aqui outros que têm a ver com os direitos de passagem do gás, que as empresas faziam repercutir diretamente na fatura dos consumidores, e, por exemplo, ao nível das empresas, eram muito significativos esses valores, se fossem aplicados, mas também a taxa do turismo também foi recorrida, mas a baixa dos impostos foi efetuada, aliás, e agora prometo lá a parte, espero que se mantenha. Isto é sinal, lógico, que a situação financeira não é má. Não, a situação financeira da Câmara é boa. Porque não se faz nada, faz-se muito pouco, não é? Não se faz nada. Não, faz-se muito pouco. Para as capacidades financeiras que têm a autarquia. Eu penso que as autarquias, existe, eu nunca vi ninguém em Portugal, ouvi muito pouca gente dizer em Portugal que está satisfeita com os meios que têm. Porque há sempre uma cultura de pedinchice. Repara que as autarquias estão sempre a reclamar que não recebem fundos do Poder Central, mas depois fazem estes pacotes fiscais para agradar o eleitorado local. Exatamente, para mim, se têm verbas para poderem contemplar os seus municípios com taxas mais baixas, é porque conseguem fazer uma gestão adequada aos dinheiros que recebem do Poder Central e de acordo com aquilo que pensam que é o necessário investir no Conselho. Porque senão, não fariam isso. Agora, quanto mais cuidada for a gestão, melhor, a pandemia também fez diminuir a despesa e dá para fazer estes brilharetos nos impostos. Não é? Na atividade... Na Câmara, dá-lhe aqui assim, eu penso que há aqui cerca de um milhão de euros, no mínimo, que foi poupado com esta pandemia. a situação financeira da Câmara, contrariamente ao que dizem aos próximos do poder atual, a Câmara tinha uma situação financeira confortável, mas tinha de ser gerida. Obviamente que não foi deixada lá uma almofada financeira no valor de muitos milhões de euros, que permitiu fazer o centro de arte sem recorrer a empréstimos e financiamentos e equipá-lo. Portanto, ainda se subiu dinheiro. Com muitas críticas, apesar de tudo, que gastou-se muito dinheiro no centro de arte. vai-se gastar mais no mercado e compara-se uma obra com a outra. É também estratégico o mercado. O mercado também é estratégico. É estratégico o mercado. Eu tive a oportunidade de estar esta semana no mercado de Manuel Firmino em Aveiro. É uma pena. Nós vamos fazer um mercado maior que o de Manuel Firmino. E mais expandioso. Mas maior e maior em área. que a população está a crescer em Aigna. O que é que queremos fazer lá? Qual é o projeto que temos? Mas vamos nos centrar nos impostos. Aquilo que fizemos, portanto, foi a partir de determinado momento que conseguíamos fazer uma gestão equilibrada da Câmara sem ter de onerar tantos munícipes. E isto podia permitir, era para permitir a médio e longo prazo a afirmação do Conselho também como um destino bom para morar porque tinha impostos baixos. Porquê? Houve uma aposta na cultura, na educação, o parque escolar foi praticamente todo refeito, uma aposta muito grande na educação, nos professores, nos meios que eles tinham para poderem exercitar e na indústria, no emprego e depois faltou a aposta na habitação. Mas a aposta na habitação que tinha de ser feita tinha de ser feita com base naquilo que, pelo menos, eu pensava era com base na diminuição dos impostos que eram em Agda, que se pagavam em Agda e tinha uma boa oferta de boa qualidade de vida para morar. Ou seja, porque as pessoas agora já não querem só uma casa que tem mais condições para viver, não querem um morar qualquer num sítio qualquer para morar. Quando querem morar, querem que haja serviços e se são casais novos querem que haja educação, querem que haja cultura. Portanto, havia que haver um pacote integrado para isto onde a parte fiscal fazia sentido. Mas a habitação não foi aposta do atual executivo. Eles não apostaram. Aliás, há dois anos que o governo lançou a política de habitação. Logo não há construção em Agda. Também tem a ver com isso. Lançou a política de habitação. Já se falou há não sei quantos meses na política de habitação para Agda. Ouvimos assim uma laracha a dizer que iam comprar terrenos não temos notícia de que tenham comprado terrenos ou que pensem estruturar e a política ainda não saiu. Não saiu. As orientações políticas da habitação ainda não saíram. Deve ser para o próximo mandato só. Porque este já está praticamente entregue. E aquilo que era preciso efetivamente era mostrar-nos competitivos em termos da habitação mas para isso também era preciso outras coisas como por exemplo reduzir as taxas da habitação. Eu não vejo problemas nenhum em que a Câmara se nós precisamos de habitação em Agda então vamos criar condições para que haja uma aposta ali. Apostas estratégicas isto não quer dizer construir de qualquer forma em qualquer sítio. Quer dizer fazer construção como está a acontecer. Quer dizer fazer construção com regras mas estimulada pela Câmara para podermos dar resposta àquilo que é uma necessidade do tecido empresarial mas também é uma necessidade de Agda enquanto Conselho porque Agda e todas as terras valem pelo número de pessoas que têm. Se nós deixamos perder as pessoas então diminuímos o nosso poder e o impacto e o poder indicativo. Por isso foi descido neste contexto mas as políticas têm passos e devem ter estratégia. tínhamos aqui um outro tema este de âmbito mais nacional que tem a ver com a intenção do primeiro-ministro em tornar obrigatória a instalação da aplicação Stay Away Covid mas já não temos muito mais tempo para abordar este tema e eu propunha que passássemos diretamente para as notas finais Dr. Paulo Matos. Uma nota final eu vou aqui fazer um elogio ao Paulo Seara a entrevista que ele fez ou que ele deu à região da Agda nós podemos não gostar da forma o Paulo tem uma forma muito particular de intervir politicamente estou a falar disto porque converso muitas vezes com ele e sei que todo o labor que ele tem empenhado enquanto vereador neste caso do Partido Socialista enfim encaminhando para as instituições de escrutínio ou de supervisão que são os tribunais dúvidas que vai tendo eu não acho mal não acho mal que o faça o que eu acho mal é que isso seja uma estratégia única que ele diz na entrevista que não é de judicialização da política no entanto ele tem que ser elogiado pela coragem que tem revelado na denúncia de situações que ele acha menos corretas mas que o tem feito nos locais próprios portanto não eu tenho que efetivamente fazer este este elogio porque se não houverem protagonistas que também tenham este papel nós ficamos reduzidos à inexistência sim de verdadeiro contraditório diz-se ah mas na política o que tem que haver são propostas alternativas pela positiva e não perseguição de pessoas com processos nos tribunais etc eu penso que o Paulo não tem feito perseguição a pessoas ele tem levantado as questões e quando tem dúvidas e não lhe respondem que é este o problema principal do atual poder na Câmara Municipal é que com a maioria tende a ser arrogante e quando as maiorias tendem a ser arrogantes se não houver Paulo Chiara a levantar este tipo de questões ficamos também descalços e a democracia é o exercício do contraditório também ao nível do escrutínio da atuação dos agentes públicos e portanto eu faço aqui este elogio ao Paulo Chiara que diz que vai fazer uma licença sabática que se vai reformar digamos durante um tempo da política porque ele já deve ter percebido que quem adota uma postura como ele tem adotado fica sozinho no deserto ou corre o risco de ficar sozinho no deserto porque é duro também não é só duro exercer o poder é duro também exercer o papel da oposição não obstante toda a gente sabe as minhas posições ele sabe que eu estou contra essa judicialização excessiva da política mas não deixa de ter um papel útil porque as coisas são como são quer dizer se os processos que chegam às instâncias como os tribunais por vezes com acusação ou sem acusação e verifica-se que efetivamente não há ou não haveria matéria para qualquer ilegalidade não deixou de ser feito o escrutínio e os vereadores são autarcas com poderes definidos na lei e que têm o poder de fazer este escrutínio e portanto lá as outras questões que têm a ver com luta partidária interna eu já desconheço o que se passa no Partido Socialista não concordo nem sei muito o que se passa no PSD porque não sou um militante mas não sou não tenho cargo neste momento ativo neste momento sou negativo o teste o teste PSD dá negativo porque eu não estou não estou no ativo mas penso que a avaliar a entrevista do Paulo Sejara também me fez refletir nós por este tantar temos o Paulo Sejara a desistir o PS a não encontrar um candidato que pode ser o Gil porque o Paulo Sejara foi questionado sobre isso e disse que não podemos estar à espera de um salvador e eu também acho que não salvador há o Sobral e só o Sobral portanto salvadores na política também não há o que há é melhores protagonistas ou piores candidatos com maior ou menor qualidade e portanto ficamos por aí relativamente ao Partido Socialista e há uma novidade que ele também traz na entrevista não é bem novidade embora nos ajude também a refletir é que ele diz que quando internamente se colocou ao Jorge Almeida a possibilidade de haver um outro candidato ele disse que iria esperar e afinal não esperou não esperou e ganhou as eleições disse que apoiaria o escolhido e afinal não esperou e ganhou as eleições aliás o António Costa também ganhou eleições no país varrendo digamos o António José Seguro de forma muito pouco ética se calhar aqueles que utilizam meios menos ortodoxos digamos menos retilíneos são os que acabam por ter sucesso na política e não tendo sido mais votado e não tendo sido mais votado portanto foi uma boa entrevista porque nos ajuda a refletir uma entrevista que foi concedida ao jornal região de Agnes verdade seja dita e à jornalista Isabel Moreira emissão desta semana doutor Julio Nadejo pois é bom mesmo falar da State Covid porque gerou-se uma misteria coletiva sobre a obrigatoriedade da utilização já instalou a aplicação sim também fiz isso pouco tempo depois e depois também a tendência que há de desvalorizar dizem que só em 700 casos só detectou 150 ou coisa assim do genre são 20% ou seja foram mais 20% que foram detectados e que foram comunicados e portanto isso é positivo mas eu acho graça e divirto-me muito com estas tirarias de ser obrigatórias da privacidade constitucionalidade da privacidade dos dados e não sei o quanto as pessoas esquecem que quando têm um telemóvel na mão estão permanentemente a ser controladas sabemos isso não não sabem desculpa quando fazem esta polémica toda a respeito de uma aplicação porque vai controlar que dados não sei quantos e tal tudo isto eu acho que estas pessoas deviam logo deixar de andar telemóvel o problema é outro cartão de crédito também não podem cartão de multibanco também tudo o que seja eletrónico tem de deixar os telemóveis os próprios telemóveis já vão facilitar muito a vida à investigação por parte da polícia judicial exatamente agora aquilo que se os computadores ajudaram muito ao combate à corrupção o rolo pinto que o diga os computadores não a pirataria informática a pirataria informática ajudou muito ao combate ao crime aí concorda o rui pinto aí assim o crime a combater o crime mas isso é outro assunto devemos fazer um programa só sobre o rui pinto não vale a pena não vale a pena estar aí assim mas aquilo aquilo esta depois há esta a comissão nacional de proteção de dados essa entidade que tudo protege que acha que tudo quase tudo é proibido se não for permitido a perceção que eu tenho é eu acho que tem de haver um controle muito grande sobre as entidades que têm estes dados ponto claro mas eu quero ser controlado ah eu não já me é como diria o ministro eu controlado não orwell ditaduras eu quero saber não não é ditaduras eu quero saber como e quando o problema que eu tenho é das entidades que eu não sei como é que me estão a controlarem pois isso também é verdade eu não sei por exemplo as companhias telefónicas guardam os dados qual é a auditoria que têm se eu posso quanto tempo é que são destruídos se eu posso mandar eliminar sim sim e isso abrange-nos a todos eu não vejo aí a comunicação social e agora desculpa eu não tenho problemas eu sei que sou controlado pelo meu telemóvel ok e não tenho problemas com isso porque eu acho que isso se eu precisar disso ok pode-me ser útil para me defender eu não tenho de sentir atacado isso aí isso é mais elaborado não não o problema diz que estamos no primarismo da acção eu estou a ser controlado ok e queres ser mais controlado então eu quero ser controlado nós já somos tão controlados que já não queremos mais controle a ideia que está a querer passar é que não tem problema em ser controlado eu não tenho problemas e que as pessoas não devem ter problemas em ser controlado exatamente pois mas eu tenho eu tenho mas tu és controlado a minha liberdade não pode não não tu és controlado permanentemente tens um telemóvel tem que mudar a ordem jurídica não não tu tens um telemóvel e todo qualquer polícia neste país se quiser investigar aliás tu podes mas não me vai investigar se houver matéria para isso exato mas tu não sabes qual é a destruição destes dados quando é que estes dados vão ser destruídos qual é o acesso que podes ter a eles tu não sabes nada disto é o futuro a ciência dos dados não não é o presente é o presente e o futuro é o presente foram manipuladas as eleições com a sua utilização e continuam a ser e continuam e vão ser coisas cada vez mais difíceis de controlar e aí devemos nos preocupar o que é que é por isso é que eu estou a ir à raiz do problema não é mas aí ó Gil não sei se temos tempo não temos a aplicação a aplicação deve-se neste caso em concreto essa parte dos dados a gente pode discutir isso em outro programa e é muito específico mas a estratégia do primeiro-ministro ao levantar enfim inventar esta questão foi meramente política portanto a tal ponto que ele não foi capaz de fazer a ineficácia da aplicação que já está demonstrado que ela é ineficaz não desculpa porque nem toda a gente tem tela tem iphone para poder utilizar desculpa mas há uma grande e ele desagendou o assunto mas não desistiu dele não vamos lá que é para andar aqui a marinar vamos ver e a distrair as pessoas do essencial vamos ver na Rússia na Rússia na China a aplicação é um êxito e mesmo em países desculpa não é na Rússia na China a China é uma ditadura e ninguém em países democráticos em que foi imposta a utilização da aplicação imposto mas eu sou contra isso desculpa tudo que é imposto eu sou contra mas tu és contra que sabes que aqueles dados ao fim de 15 dias são destruídos ok e não te importas ter contigo um instrumento que te controla e que não sabes o que é que é feito aos teus dados em permanência e não levantas essa questão a questão que eu levanto é de que fazemos os órgãos de comunicação alguns órgãos de comunicação fazem um cabal de batalha de obrigatoriedade de alguma coisa que em tempos de pandemia em tempos de pandemia e numa altura de emergência que eu acho que se vai agravar nós deveríamos ter todos os meios quase que ia para aquela para aquela frase da social-democrata Manuela Ferreira Leite que dizia suspender suspender a democracia mas se tivermos um estado de emergência eu já só quero é suspender a pandemia se estivermos um estado de emergência é suspensão da democracia que é pelo menos em prática mas para nós agora vamos suspender é um problema interessante vamos suspender por uma semana esta tribuna soberana a edição de hoje chega ao final regressamos na próxima semana para a última edição de outubro boa noite para a última edição para a última edição Obrigado.